Mas antes de abrir, vou responder aqui que me perguntaram sobre o look de ontem da Copa. Vou mostrar aqui pra vocês. Cá está o look de ontem. Gente, esse biquíni é muito confortável. Eu ganhei ele essa semana e já usei ontem. Porque eu sou dessas, eu ganho alguma coisa e já quero logo usar. Muito confortável. Fora que ele veste muito bem, ó. Tá vendo a parte de trás, a menorzinha? Eu adoro. Vou deixar o arroba deles aqui pra vocês. Eles me mandaram outros biquínis, depois eu mostro, tá? E também o óculos que eu assisti, os jogos, que é da minha coleção, óbvio. Olha como veste bem, tá vendo? Modelo gatinho. Esse modelo, gente, é muito coringa. Já repararam que nunca sai de moda? Sabe por quê? Porque esse modelo combina com vários tipos de rosto. Rosto oval, rosto mais quadrado, até rosto mais arredondado. Porque, olha, ele levanta o olhar, tá vendo? Então, se você quer presentear alguém ou se presentear e não consegue e não pode provar o óculos, vai no modelo gatinho que não tem erro. E sobre a qualidade, posso dizer que tem o selo Dias de Garantia. Sério, nas minhas coleções eu sempre prezo pela qualidade, conforto e principalmente preço justo. E na minha coleção com a Carmen Witt, não é diferente, viu? Então, ó, vocês que estão pensando aí em se presentear nesse Natal ou presentear alguém, fica a dica. Aqui, ó. Linkzinho. Vai lá, conhece minha coleção.